A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a próxima o 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 lalala 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 arre ya quem está rindo 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 please me 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 d Eu quero, Dost. Vamos, Dost, por favor. Você é dur. Oh, bonita, por favor. Oh, bonita, por favor. Este lugar será minha. Certo, rápido. Vamos agora. Vamos agora. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? Oh, não. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh. Vamos, 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 vamos. Oh, grande, ele não vai me ver. Vamos, vamos. Oh. 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 Vai, vai, vai. Do party. Oh. 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 Ah. vou hum não 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 oh Oh, o que é isso? Come on, come on. Você está aqui, né? Oh, está lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos depois. Nós vamos retirar aqui. Mance no problema. Maravilha! 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 Vamos fazer isso. Oh, isso é muito fofo. Tiremente, você não sabe. Oh, Deus. Vamos lá, onde há mais um fofo. Vamos lá, vamos acabar com. Eu vou acabar com isso. Eu estou aqui. Muito bom. Nós precisamos fazer uma corrida de vida. Vamos fazer o trabalho. Vamos fazer uma corrida de vida. Nós vamos acabar com isso. Eu estou aqui. Muito bom. A melhor. Eu tenho que ficar com você. Esse é um acrílico. O que você diz? Eu estou aqui. Foi um acrílico que você estava fazendo com você. O que é muito bom! Não! Me ajudar! Me ajudar! Para que alguém nos ajudassem? Não se preocupar! Eu estou aqui! Você está bem? Sim, eu estou bem. Sim, eu estou aqui! Ok! Ok! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Sim, o trabalho está bem! O que é isso? Isso é muito bom! Eu preciso de ajuda! O que está acontecendo? Vamos lá! Oh! Vamos começar! Ok! Vá! Isso é muito bonito! Vá! Você está aqui! Não foi bom! Vamos lá! Ryo! Ryo! não há não, lá está a água. A água me chamou para a água. Não se desculpe, eu vou te dar uma olhada. Ah 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 Mente de ajuda тебя. Basta à cá. Qu bureauc perlu eu te ajudar. Ah 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 Ei, vai a honra! Ei! Ei! Adbude! Yeeeey! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, muito mal. Nós já fizemos. Me ajuda, me ajuda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe. 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 Eu vou ajudar. Muito bom. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Isso. O car é super fácil. O car é super fácil. Meu car é horrible. Não se preocupe. Eu estou aqui. Ele está vindo. Vamos. Jou um certo. Eu vou fazer isso rapidamente. O que você está fazendo? Não! Não! Agora ou agora? Não! Agora há falta! O que você está fazendo? Me ajudar! Me ajudar! Eu preciso de uma ambulância! Muito grande! Ei, meu Deus! Para ficar bem! O que você está fazendo? Eu preciso para mim! Agora há uma pergunta! Bem, eu preciso de ajuda! Não consigo ajudar! Ok! Agora estamos indo! Veja que ele saiu, ele saiu. Acabou! Wow! O que é a questão? É tudo certo, já saiu. vamos vamos isso é muito lindo você vai para ir para ir isso muito fácil eu não consigo O que é isso? oush dard hotei vah baut acche oush 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 हम आज काम खतम कर देंगे oush yeah yeah Há mission puro Vamos, vamos, vamos Wow, eu gosto de me Me gusta Acha trabalho é o o o o não o o o o o o Mantenha-se! O que é a questão dele? Hello? Quem está aqui? O que é? Não! O que é que está acontecendo? O que é? Vamos nos descerar. Vamos nos ajudar. O que é? 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 Vamos começar. O que é? 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 Ahahahahahah!